Oi pessoas, tudo bom com vocês? Gente, eu coloquei lá no meu Instagram, arroba muitas coisas de Carol, se vocês prefeririam assistir um vídeo falando sobre os sete pecados dos leitores ou os livros que deram bons filmes e boas séries. A maioria escolheu então este assunto de livros que viraram bons filmes e boas séries e é sobre isso que eu vim contar para vocês hoje. Só que eu percebi que uma das muitas coisas de Carol é olhar pouca série e ser viciada nos filmes de um set escritor aí. Então vocês vão ver que eu estou tendenciosa nesse vídeo, tá gente? Então vocês já deixem aí o comentário de vocês se vocês têm essa tendência de gostar da obra de um escritor e daí se encalacrar nos filmes dele que nem eu fiz aqui, tá? Já deixa uma curtida para dar aquele ânimo, aquela animada aqui nesse canal, tá? Então vamos lá, gente. O primeiro livro que eu peguei, ele é de uma série, tá? O livro chama Nada Ortodoxa, que é o mesmo nome da série, na verdade, e a escritora do livro é a Débora Feldman. O livro foi publicado no dia 14 de fevereiro de 2012 e a série estreou no Netflix em março de 2020. O livro, gente, eu tenho aqui ele comigo. É muito bom. Quem me acompanha lá no Instagram também, eu coloquei várias coisas sobre o livro porque se aprende muito sobre os feriados e as tradições, os costumes da comunidade judaica onde a Débora foi criada e que é o que ela descreve e conta. E uma coisa da série é que a série é adaptada desse livro, mas, na verdade, os flashbacks da série são retirados do livro. O que acontece no presente da série é ficcional, tá? Então não é igual o livro, tem essa conexão, né, para contar um pouco dos flashbacks da vida da Débora, que na série tem outro nome, que eu não me lembro agora, mas não é exatamente igual. Mas é uma série curtinha, gente, se eu não me engano, tem só quatro, três ou quatro episódios e vale muito a pena ver porque é uma coisa, assim, que a gente fica muito impressionada. Nossa, mas isso existe hoje, um dia e é umas tradições, os costumes que a gente está totalmente por fora, né? Então é muito interessante de assistir nada ortodoxa e também de ler. O livro é muito incrível, tá, gente? Recomendo. O outro que eu quero trazer para vocês é aquela que me desentope, né? Jojo Moyes, responsável, sempre quando eu estou entupida, não consigo ler, que eu estou com aquela bad, assim, terminei o livro, não consigo ler mais nada, pego alguma coisa da Jojo Moyes, tanto que aqui, ó, gente, daqui até aqui, ó, só a Jojo Moyes, né? Eu sou vendida para ela, sim. Mas o livro da Jojo Moyes, Como Era Antes de Você, que foi lançado em 2012, virou filme em 2016. E, gente, desculpa aí quem não gosta, mas eu amo. Eu não gosto muito da Emília, Emília Clark, acho que é o nome da atriz, né? Que aquela sobrancelha dela, parece um bicho cabeludo, aquela mulher, ela faz tantos movimentos com a sobrancelha, que eu não sei como é que ela consegue, né? Mas, enfim. Mas eu amei, amei muito a cena da meia calça de abelhinha, o meu sonho é ganhar uma calça de abelhinha. Se vocês estão vendo isso, me deem uma meia calça de abelhinha. É meu sonho, gente. Eu já tenho uma de pato. Já tenho uma de pato. Para ser sincera, só me falta a de abelhinha. E eu adorei a... como eles transformaram o Como Era Antes de Você em filme. E uma coisa que eu acho interessante chamar a atenção é que a Jojo Moyes, ela fez o roteiro do filme. Então, acredito eu que seja por isso que o filme é tão fiel ao livro. Eu acho bastante, né? O outro que eu quero contar para vocês, eu não tenho mais ele. Eu acho que eu emprestei e ele sumiu no universo, que é A Culpa das Estrelas, do John Green. O livro foi publicado em 2012 e o filme foi lançado em 2014. Eu achei aquele casal muito carismático. Achei que eles tinham uma super química. Achei muito legal o filme. Eu sei que tem pessoas, assim, que não gostam muito do livro, que criticam o filme. Mas eu gostei. Eu me emocionei. Eu chorei. Eu achei massa. Eu achei que os dois personagens pareciam muito com o que eu tinha na minha cabeça. Ai, gente, né? O que eu vou fazer? Esse vídeo aqui é minha opinião pessoal, né, gente? Não vai ter muita gente que vai concordar comigo, talvez. Mas, ai, eu adorei A Culpa das Estrelas. Chorei no livro, chorei no filme. Mas eu me senti muito bem olhando esse filme no cinema porque não era só eu que estava chorando. Porque, geralmente, no cinema, é só eu que choro. E Na Culpa das Estrelas era o cinema todo chorando. Então, eu me senti, assim, muito fazendo parte, finalmente, de algo. Eu me senti acolhida porque eu não era a única chorona do filme. Eu gostei, gente. Comenta aí, gente. Vocês gostaram da Culpa das Estrelas virando filme? Ou vocês se decepcionaram? Ou vocês não gostaram da escolha dos personagens? Já vai comentando aí, tá? O outro livro, aliás, os dois próximos livros é pra esse... pra esse escritor que eu percebi que por mim eu falava só dele aqui, né? Só dos livros dele que viraram filmes. É difícil, gente. É difícil que eu goste de todos. Com exceção de um. Que é a minha mágoa. Mas eu não tenho mais eles porque eu doei esses livros lá pra biblioteca do Olindo, da minha escola. O primeiro aqui é O Cemitério, do Stephen King. O livro Cemitério é de 1983. E o filme que ganhou o nome de Cemitério Maldito é de 1989. Então, seis anos depois de lançar o livro, lançaram o filme. Gente, não é que o filme seja bom, sabe? Tem umas coisas meio escrota. Tem umas coisas meio canastronas, sabe? Mas é que é tão ruim que fica bom. Eu adoro O Cemitério Maldito. E uma curiosidade, eu não sei se todo mundo sabe, mas a música Pet Sematary do Ramones foi feita especialmente pro filme. I don't wanna be buried in a Pet Sematary. I don't wanna leave my life again. Então, essa música foi feita especialmente para esse filme. Acho que, né? Combina muito bem. E, gente, se vocês não viram esse filme antigão de 1989, olhem, porque vale a pena, gente. Ah, e nada como um bom filme de terror da década de 80 pra gente ficar em dúvida se a gente se assusta ou se a gente ri. Mas eu adoro as adaptações sempre. Todas as adaptações feitas das obras do Stephen King eu adoro, com exceção da Torre Negra que eu tenho mágoa. Mas eu me vi ao escolher aqui alguns livros pra mostrar pra vocês eu me vi tendendo a falar de praticamente todos os livros do Stephen King. Eu me controlei, tá? Eu só coloquei mais um que é Carrie que é o primeiro livro na verdade do Stephen King que fez sucesso que ele lançou. O livro é de 1974 e Carrie, A Estranha, o filme, é de 1976. E esse é massa, hein, gente? Bom, e também esse já teve, assim, ó, tanta, 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 como é que chama? Versão do filme, né? Tem uma um pouco mais recente, se não me engano, é de 2013 que é muito bom. Eu gosto de todas as versões. Eu acho que, assim, é bem fiel ao livro. As coisas que mudam parece, assim, que dão uma uma melhorada até. E, gente, eu fiquei tendendo a falar aqui de Under the Dome que é sobre a Redoma que virou série. Apesar de ser um livro que eu fiquei um pouco decepcionada, mas ficou muito legal a série. Também me vi tendendo a querer falar da Dança da Morte que tem um filme muito antigo quando eu peguei na locadora. Eram duas fitas de vídeo de três horas cada uma e é muito fiel também ao livro. E é claro que tem It que já tinha uma versão antiga e há pouco tempo aí saiu, né, mais dois filmes do It. E é sempre massa, né, gente? Eu sou suspeita porque eu adoro Stephen King e eu acho, sim, que sempre dão um jeito de deixar os filmes baseados na obra dele de um jeito muito legal. Ah, e também tem A Espera de um Milagre que tem um toquezinho, tem uma delicadeza no filme que no livro não tem. E se vocês não gostam de spoiler, aí vai um, tá? A Espera de um Milagre no filme, o John Cough ele pede como última coisa que ele quer antes de ir pra cadeira elétrica que ele quer ir no cinema e ele assiste um musical. E é muito linda essa cena, é muito emocionante porque aquele homem que parece assim tão bruto, né, por fora, ele se emociona com aquela cena tão delicada. E isso não tem no livro. E essa cena foi o que me marcou muito, assim, me deixou muito emocionada e no livro não tem. Então, eu sempre acho que nos filmes que fazem a partir dos livros do Stephen King sempre colocam, assim, uma gotinha de uma coisa, assim, que deixa mais interessante ainda do que o livro já é. Bom, pra terminar aqui dos livros que eu já li e que se transformaram em filmes e séries muito legais, eu separei O Conto da Aya, da Margaret Atwood. O Conto da Aya, o livro, ele foi lançado em 1985 e a série é de 2017. A série, gente, eu só assisti a primeira temporada, eu gostei bastante, eu só tenho uma crítica que eu acho que eles exploraram bastante, assim, aquela cerimônia do sexo que acontecia dentro do Conto da Aya, daquela sociedade. Acho que a série explorou muito mais do que o próprio livro explora, mas eu entendo, né, que tem que chamar o público de alguma maneira item e tal. Mas eu gostei bastante da primeira temporada, eu não sei como é que seguiu, né, depois o Conto da Aya, então se vocês estão assistindo, se vocês acompanham aí a série O Conto da Aya, comenta aí também se vocês acharam que as outras temporadas são bacanas e fazem jus ao livro, né? Então, gente, como eu falei no começo, eu não olho muita série, né? Eu consegui achar duas aqui pra vocês, que é O Nada Ortodoxa e O Conto da Aya, que eu também já li os livros e vi as séries, pelo menos a primeira temporada de uma, né? Achei bem bacana. Muito filme do Stephen King que eu amo, que é irresistível pra mim citar. E esses romances, assim, né, gente? Mais Aguinha com Açúcar como O Como É A Era Antes De Você e É A Culpa das Estrelas. O Como É A Era Antes De Você, a sequência, tá aqui, gente, peraí, ó. A sequência é Depois De Você e Ainda Sou Eu. O segundo, gente, a gente tem que passar por ele pra chegar no terceiro. Então, assim, ó, faz um resumo do segundo aí pra um filme e foca no terceiro. Queria tanto a recontinuação dessa história no cinema e não tá aparecendo, né? Não tá aparecendo. Olha, gente, olhando aqui pra prateleira, eu me lembrei do Pequenas Grandes Mentiras da Liane Moriarty, que virou uma série também, se eu não me engano, na HBO, com um monte de atriz maravilhosa, assim, tipo Nicole Kidman, Renée Drusselstum, não sei o nome de essa mulher, a Mary Streep, né? Então, é uma série, eu também só vi a primeira temporada, mas a primeira temporada, tipo, foi perfeita, foi o livro perfeito. Eu não sei o que que eles fizeram com a segunda, porque a primeira temporada acabou o livro. Não sei como é que eles desenvolveram a segunda. Mas Liane Moriarty também é muito maravilhosa e eu indico muito esses livros todos que eu tô falando aqui pra vocês, eu indico bastante, e também os filmes e séries. Gente, pelo amor de Deus, depois que eu guardei todos os badulak aqui que eu uso pra gravar o vídeo, eu lembrei que eu esqueci de falar da menina que roubava livros do Marcos Tuzac. Pelo amor de Deus, gente, eu olhei esse filme duas vezes no cinema, eu amei, eu amei. Então, gente, não esqueçam, tá? A Menina que Roubava Livros, o livro e o filme são muito maravilhosos e valem muito a pena ser lidos e vistos, tá? Então, A Menina que Roubava Livros tem que entrar nesse vídeo aqui, nem que seja assim, ó, cenário diferente, o carão da pessoa, a mão tremendo no celular, mas eu não podia deixar de citar A Menina que Roubava Livros. deixem aí então nos comentários o que vocês acham desses livros, filmes e séries que eu citei aqui. Vocês concordam comigo que é assim, tentador ficar falando de todos os filmes do Stephen King, gente? Ai, olha, eu tive que me controlar, viu? Ah, e uma coisa que eu queria citar são os filmes do Harry Potter. Eu só li até o número 4 do Harry Potter, e só olhei, acho que o primeiro e o segundo filme, mas fiquei muito impressionada com os dois primeiros filmes, achei assim, bem fiel, achei bem bacaninha, então a galera aí que é fãzona de Harry Potter, conta aí o que achou da adaptação da saga do Harry Potter para o cinema. Deixem nos comentários aí também outros livros que vocês sabem que viraram filme e série e a Desinformada aqui não olhou ainda. Me indiquem, me indiquem séries, gente, eu tenho que, né, eu tenho que começar a olhar séries, né, gente? Deixa a indicação para mim, também deixa o like, compartilha com alguém que goste de filmes e séries e daqui a pouco nem sabe que está vendo um filme, uma série de um livro e quem sabe isso não dá vontade de ler um livro. Por exemplo, meu pai, que não gosta muito de ler, ele viu o filme do Menino do Pijama Listrado e ele amou muito a história e eu dei para ele de presente o livro e ele leu o livro, gente, muito rápido, ele amou, foi muito bacana ver o meu pai animadão com o livro, mesmo já conhecendo a história e foi uma coisa muito legal. Então, quem sabe, alguém aí que vocês conheçam que já viram esses filmes ou essas séries e diga, vou ver esse livro aí. Quem sabe a gente não pega mais uma pessoa aqui para o lado da leitura e da literatura junto com a gente, hein? uma ideia boa, né? Um beijo para vocês e até mais lê. Tchau.